E a segunda dica de locação do Cine Cultura é o filme A Toda Prova, direção de Steven Sonderberg, até que enfim ele volta, com Gina Carano e Michael Franz Bender e Eva McGregor. Um filme de suspense e ação, produção Irlanda e Estados Unidos. Fala um pouco a história de Mallory Kane, que é uma espiã altamente treinada que trabalha para um órgão do governo nos lugares mais perigosos do mundo. Após libertar o jornalista chinês e seus sequestradores, ela é traída e deixada para morrer na sua própria agência. Mallory, no entanto, consegue sobreviver e passa a utilizar todo o seu treinamento para a construção de um plano de vindoça e redenção. O erro deles Achar que seria fácil matar O longa marca a estreia de Gina Carano nos cinemas. Ela é uma conhecida lutadora de MMA nos Estados Unidos. E a Barcelona deal went down. Eu vou fixe-se. Você pode me dizer agora por que você me mandou, ou você pode me dizer quando eu tenho minhas mãos em sua cabeça. Você deveria estar em seu pai's living room, dizendo que sua filha matou a mulher em Colbro. Abre-se. Eu não me abriu desde que você foi. Eu não me abriu desde que você foi. Eu não me abriu. Eu não me abriu. Eu não me abriu. Será a sua única maneira. Eu não me abriu. Eu vou deixar você saber. Eu não me abriu. Eu não me abriu. Ela é uma raiva. Ela faz algo que deve ser razão. Eu não me abriu. 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 Só. Eu não me abriu. É uma raiva. Eu não me abriu. Ai eu sou. Ja, eu não me abriu. O erro dela Foi o de acreditar nos seus colegas O que é verdade? O erro deles Achar que seria fácil matar É a divorção final? O erro 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 Restaurante Estância Mineira, Califórnia. Os saborosos pratos da cozinha mineira com tempero caseiro. Buffê servido diretamente no fogão à lenha em um ambiente arejado e aconchegante. Uma variedade de pratos e saladas destacando bom atendimento e qualidade. Restaurante Estância Mineira, Califórnia. Aberto diariamente. Avenida Lucas Nogueira Garcês, 2510, Atibaia. Telefone 4402-3986. Telefone 4402-3986.